Cuidado com os falsos profetas No livro de Marcos capítulo 13 versículos 22 e 23 diz assim Aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para se possível enganar os eleitos Por isso fiquem atentos Avisei-os de tudo antecipadamente No meio cristão é muito comum vermos pessoas se considerando profetas de Deus São pastores, bispos, apóstolos e outros líderes espirituais falando sobre visões e profecias que supostamente teriam vindo diretamente do céu para eles E diante desses sinais, milhares de cristãos seguem e reverenciam essas pessoas Como se elas fossem seres superiores Enviados do Senhor para conduzir suas vidas É claro, meu irmão, minha irmã, que há muitas pessoas de Deus que são verdadeiros profetas Que trazem instruções, advertências, revelações Mas infelizmente, muitos têm usado o nome de Deus em vão para tirar algum tipo de vantagem para si É por isso que Jesus fez o alerta Um falso profeta é aquele que finge falar em nome do Senhor Mas não foi enviado por ele Na passagem bíblica de Marcos 13 Jesus nos avisou que nos últimos tempos Falsos profetas surgiriam para nos enganar Por isso devemos ficar atentos e sabermos diferenciar os verdadeiros homens de Deus daqueles que apenas usam o seu nome para promoverem a si mesmos e se beneficiarem com isso E talvez você esteja se perguntando Vinícius, mas como eu vou conseguir identificar um falso profeta? Eu vou falar para você três formas para reconhecer um falso profeta Primeiro, as suas profecias não se cumprem A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 18 versículos 21 e 22 Perguntem a si mesmos Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir essa mensagem não vem do Senhor Aquele profeta falou com presunção Não tenha medo dele Essa é a primeira situação que devemos ficar atentos para identificar um falso profeta Se um profeta diz que alguma coisa vai acontecer Mas ela não acontece A culpa não é da falta de fé de quem recebeu a profecia A culpa é do profeta que inventou uma profecia que não veio realmente de Deus Vamos ver o exemplo de dois homens da Bíblia Um profeta verdadeiro e um falso profeta O primeiro exemplo é o de Samuel que verdadeiramente era um mensageiro de Deus Foi o profeta na época dos primeiros reis de Israel Saul e Davi E foi muito usado na vida daquele povo Veja o que está escrito sobre ele em 1 Samuel capítulo 3 versículos 19 a 20 O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia E fazia com que todas as suas palavras se cumprissem Todo o Israel, de Dan até Berseba Reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor O segundo exemplo é de um falso profeta chamado Ananias Que surgiu nos tempos de Jeremias Quando o povo de Deus vivia escravo na Babilônia Ananias disse aos israelitas Que o Senhor havia prometido Que dentro de dois anos Os libertaria das mãos do rei Nabucodonosor Porém essa revelação era mentirosa E o falso profeta pagou por aquilo com a própria vida Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 28 versículos 14 a 17 Assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel Porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações Para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor Rei da Babilônia E elas se sujeitarão a ele Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele Disse pois o profeta Jeremias ao profeta Ananias Escute Ananias O Senhor não o enviou Mas assim mesmo você persuadiu esta nação A confiar em mentiras Por isso assim diz o Senhor Vou tirá-lo da face da terra Este ano você morrerá Porque pregou rebelião contra o Senhor E o profeta Ananias morreu No sétimo mês daquele mesmo ano Agora é muito importante que você fique atento a uma coisa Na Bíblia muitas profecias eram condicionadas Por exemplo Uma profecia de destruição poderia ser anulada se as pessoas se arrependessem Foi isso que aconteceu com Nínive O profeta Jonas levou uma mensagem de que Deus iria destruir aquele povo Por causa da sua maldade Mas eles se arrependeram E por isso Deus anulou aquela sentença de morte Também é importante ver se a profecia tem data para ser cumprida Profecias sem data na Bíblia Podiam ser cumpridas dentro de poucos dias Ou depois de muito tempo Como aconteceu no caso das revelações de Isaías sobre a vinda de Jesus Que só se cumpriram cerca de 700 anos mais tarde Demorou Mas se cumpriu Segundo Os frutos Quando Jesus estava alertando sobre os falsos profetas Que surgiriam no futuro Ele disse em Mateus 7 Versículos 15 e 16 O profeta de Deus é identificado por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz Uma pessoa pode falar bem Ser conhecedor das escrituras Um líder carismático E até realizar sinais e maravilhas Mas por ser um falso profeta Os frutos na sua vida serão sempre ruins Ou seja, em seu dia a dia Ele não vive o que prega Então sempre que alguém surgir em sua vida Dizendo ser um profeta de Deus Analise a sua vida antes de acreditar no que ele fala Por exemplo Como é o caráter dessa pessoa? Ele demonstra os frutos do espírito que são citados no livro de Gálatas capítulo 5 versículos 19 a 24? Ou será que pratica as obras da carne Como por exemplo Ódio, ciúmes Avareza, egoísmo Um falso profeta também pode ser reconhecido Por causar discórdia Entre os irmãos em Cristo E gerar dúvidas em seus corações Com relação a sua fé em Deus Isso é muito comum hoje Quando vemos diversas denominações Em contendas Justamente porque cada uma defende uma verdade Veja o que apóstolo Paulo falou sobre essas pessoas Em Romanos capítulo 16 versículos 17 e 18 Recomendo-lhes, irmãos Que tomem cuidado com aqueles que causam divisões E colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido Afastem-se deles Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo Nosso Senhor Mas a seus próprios apetites Mediante palavras suaves e bajulação Enganam aos corações dos ingênuos Terceiro Como você reconhece um falso profeta? Seus ensinamentos não são bíblicos Outro alerta dado pelo apóstolo Paulo Em relação aos falsos profetas Está no livro de Gálatas Onde ele fala sobre a importância De as profecias estarem sempre de acordo Com a palavra de Deus Veja o que diz em Gálatas capítulo 1 versículos 8 e 9 Ainda que nós Ou um anjo do céu Pregue um evangelho diferente daquele Que lhes pregamos Que seja amaldiçoado Como já dissemos agora repito Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente Daquele que já receberam Que seja amaldiçoado Quando o falso profeta É muito convincente em suas palavras Demonstra ser uma pessoa de caráter E evita fazer grandes revelações sobre o futuro Fica mais difícil assim identificá-lo Porém existe um teste Onde ele com certeza será reprovado O teste da bíblia O falso profeta não ensina a verdade Ele pode até usar a bíblia em alguns momentos Mas sempre de maneira distorcida Tirando o contexto dos versículos Ignorando partes da escritura Ou acrescentando outros ensinamentos Que não tem nenhum embasamento na palavra Se você ler o evangelho de Mateus Verá que Satanás tentou enganar Jesus no deserto Distorcendo um trecho das escrituras Mas Jesus conhecia muito bem O que a palavra do seu pai realmente dizia E frustrou os planos do inimigo Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 4 Versículos 6 e 7 Jesus lhe respondeu E a mesma estratégia demoníaca tem sido usada nos dias de hoje Contra os seguidores de Cristo Acontece que, diferente de Jesus Muitos cristãos não conhecem o que realmente a bíblia diz E por isso acabam sendo enganados pelos falsos profetas Levantados por Satanás Por isso, meu irmão Tenha uma coisa em mente Não importa se a profecia seja para consolar ou exortar Se ela não estiver de acordo com o que a bíblia diz Ela não vale de nada Então se você quer identificar um falso profeta E se proteger das suas mentiras Estude a palavra de Deus E não seja levado pela emoção Eu gostaria de dar mais um conselho a você Não fique correndo atrás de profetas Senão você vai ouvir coisas que Deus não falou E também não dependa dessas pessoas Para falar com Deus E ouvir a sua voz No antigo testamento As pessoas precisavam dos profetas Porque o pecado as separou da presença do Senhor E elas não tinham outro meio de ouvir As orientações que vinham do céu Os profetas eram o único canal entre Deus e o povo Mas essa história mudou Depois que Jesus veio ao mundo E entregou a própria vida para nos libertar Da condenação do pecado Graças a esse sacrifício Hoje podemos ter uma ligação direta com o Pai Podemos falar com Ele E ouvi-Lo se simplesmente Crermos em Jesus Como nosso Senhor e Salvador Pode ficar tranquilo Se Deus quiser falar com você Ele falará Seja por meio da bíblia Seja por meio de sonhos Seja por meio de visões Ou por meio de uma pregação E se Ele quiser falar com você Por meio de um profeta Ele enviará um verdadeiro profeta Até você Ore comigo assim Senhor amado Nos colocamos em sua santa e doce presença Neste dia Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai querido Que esta mensagem seja um alerta Para todos os que a ouvem Infelizmente Pai Muitos falsos profetas estão aí Deturpando a sua palavra E enganando as pessoas Que aqueles que estão ouvindo esta mensagem Saibam que a melhor forma de identificá-los É conhecendo o Senhor intimamente Que eles tomem esta postura Para que definitivamente Parem de ser enganados Assim nós oramos Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Juntos somos fortes Compartilhe esta mensagem Para que mais pessoas Sejam edificadas Inscreva-se no canal E acione o sininho Para ser notificado De novos vídeos Te amo Em Cristo Jesus Música 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 Música